Olá pessoal, bem-vindo ao canal Dia a Dia no Campo, meu nome é Thiago e nós estamos aqui do P.A.I.U.M.A.S, município de Aragonã e nós estamos aqui na nossa estufa hoje mostrando para vocês, ainda vamos mostrar para vocês aqui, a forma que nós trabalhamos aqui com a terra e preparamos ela para estar fazendo a plantação de qualquer cultura que nós plantamos aqui. Hoje vamos falar sobre o alface e a diferença aqui do modelo de plantação que nós estamos utilizando hoje, nos espelhar num plantio direto que seria um plantio que você faz, a primeira plantação que você faz seria a plantação que vai fixar nutriente no solo e depois dessa plantação você derruba ela por cima do seu terreno e você faz o plantio por cima dessa palhada verde. Você faz o suco no solo onde você vai plantar a planta e planta ela diretamente na palhada, em cima da palhada verde. Quem não conhece esse tipo de sistema, nós já fizemos alguns vídeos falando sobre o plantio direto e seus benefícios. Você pode estar voltando aí e estar vendo aí nos nossos vídeos anteriores aí no canal. E nós nos espelhamos muito nisso. É um tipo de sistema autossustentável que você, quanto mais você pratica esse tipo de cultivo, você vai estar melhorando e agregando valor nutricional no seu solo. E cada vez que você torna a fazer o plantio direto, você vai estar fixando nutriente no solo. E nós nos espelhando nisso, nós fazemos um sistema parecido, mas que não seria esse, certo? E qual seria esse? Chega pra cá. Aqui nós já demos início aqui, já o preparo do canteiro. Então a etapa seria essa. Nós fazemos o levantamento do canteiro, ou seja, nós reviramos a terra com enxadão, fizemos a leira e após fazer a leira nós vamos ali na capineira, corta o capim. Então pessoal, é aqui onde nós retiramos o capim. Essa capineira aqui é plantada em torno da horta, então ela faz um giro aqui na nossa plantação. E é daqui que nós retiramos a matéria orgânica, ou então a matéria-prima de nós estar colocando nos nossos canteiros. O sistema de agricultura de plantio direto, ele seria um plantio que nós faríamos por riba desse capim. Nós plantaríamos um capim desse aqui, ou uma cultura para forrar o chão. E a partir daí, nós vinhamos com o maquinário. Nós teríamos que vir aqui com o maquinário e deitar esse capim e prensar ele no chão. Após fazer esse prensamento, nós vinhamos aqui com o herbicida, ou então nós entraríamos amassando e cortando ao mesmo tempo. Então esse maquinário, como nós estamos fazendo esse tipo de trabalho aqui nos nossos canteiros, como a nossa plantação é uma plantação em uma estufa, em um lugar onde não daria para passar uma máquina dessa, então nós fazemos diferente. E além da condição de adquirir um maquinário desse. Então, para tentar fazer ao máximo o esforço de fazer dentro da regra do plantio direto, o que nós podemos e o que eu estou fazendo aqui é fazer isso. Eu planto a minha matéria, que seria o capim, que seria a matéria verde de estar colocando nos canteiros, e nós viemos aqui e cortamos e transportamos para lá. Depois de nós levantar o canteiro, nós colocamos essa matéria, fazemos os cortes para nós estarmos colocando na planta. Pessoal, e depois de vocês terem entendido por que nós utilizamos o capim aqui, essa prática de nós trazermos o capim para cá é pelo fato de estar aqui perto e de ser uma coisa fácil de acesso para nós. Se fosse uma coisa muito longe, seria um sistema inviável. Então, nós plantamos ao redor de uma capineira, onde a matéria fica perto e fácil de transporte. Então, é um sistema até fácil de se fazer, certo? Então, pessoal, depois que nós vimos aqui subir esse canteiro, então, nós vem aqui com o capim. Dá uma pausa aqui. Então, nós trazemos o capim agora e vamos estar fazendo a forração do canteiro. e vamos lá. 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 Tchau pessoal, como vocês podem ver, já acabei de cobrir todo o canteiro. Nós tentamos colocar o máximo de matéria que feche todos os espaços, certo? E aqui nós vamos esperar agora um dia de secagem desse capim. Vamos esperar um dia para que ele seque mais um pouco. Quando esse capim secar mais um pouco, a tala dele vai ficar menor. Por isso nós colocamos uma quantidade grande de capim. Conforme ele perder água, ele vai ficar mais fino. Então, esse é o primeiro processo que nós fazemos para dar início a uma plantação de qualquer cultura. Desde o couve, o coentro, o alface e assim sucessivamente. Pessoal, o princípio de nós estar fazendo esse tipo de trabalho é para nós estar fixando nutrientes no solo e não depender apenas de adubos externos. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho que conforme nós formos trabalhando com a terra, essa terra consiga se manter nutrida. Uma terra nutrida, uma terra viva, entendeu? Então, não quer dizer que nós vamos parar de usar adubos. Sim, nós utilizamos adubos naturais que nós extraímos aqui da propriedade e estamos deixando de estar utilizando os NPKs, mais comum falado entre todo o pessoal aí que mexe com horta. Então, nós não utilizamos cama de frango, nós não utilizamos NPK e nem outro tipo de adubo, corretor de terra para corrigir o pH da terra, nada disso. Nós apenas estamos fazendo um plantio direto e conforme o tempo for passando, os micro-organismos que for voltando a essa terra, eles vão fazer uma espécie de transformação e além de estar fixando nutrientes na terra, essa terra será uma terra cada dia mais saudável. Pelo fato dessa terra estar sempre coberta pelo capim, a presença do sol na terra não vai ter mais. O capim vai impedir que a luz do sol passe por ele e consequentemente criará muito mais vida nessa terra do que uma terra limpa, onde o sol bate direto e toda a vida que há nela morre, certo? Além de reter mais umidade, está evitando de nós estar fazendo o máximo a capina, porque a erva da aninha vai ter muita dificuldade de nascer aqui nesse espaço, porque nós abrimos apenas o lugar de fazer a plantação da cultura e nós tentamos evitar a passagem, o máximo de luz na terra, certo? E daqui em diante é só melhorar, certo? A terra fica uma terra muito macia, porosa, nós trabalhamos aqui com uma terra um pouco difícil e buscando mais facilidade para trabalhar com essa terra, essa é uma das técnicas que me rendeu mais produtividade pelo fato de nós não estar gastando com insumos externos e além de diminuir a mão de obra, em geral, em toda a horta, certo? Pelo fato de estar coberta, pelo fato de nascer menos mato e pelo fato de nós estar utilizando apenas adubos encontrados aqui na propriedade, certo? Então pessoal, o vídeo de hoje é esse Se você gostou e quer mostrar para um amigo seu, compartilhe aí que vai ser muito legal e até o próximo vídeo